Olá pessoal, aqui está falando o professor Marcos Torre do canal Matemática Bizuiz MT e trouxe para vocês hoje aí uma coisa boa, assunto que mais cai no ETE PE Integrado Matemática então vamos seguir aí o canal, vamos seguir o vídeo, vamos lá primeiro assunto, regra de 3 simples, tá? alguns alunos me perguntaram se cai regra de 3 composta é muito raro, tá? pelo menos nos últimos anos, 2017 para cá eu só vi caindo em uma ou duas questões, mas a maioria das vezes regra de 3 só simples, tá? então aí vocês ficam ligados aí que é simples, no canal eu estou explicando a vocês bem direitinho aí as questões de regra de 3 simples, naquela setinha que tem inversamente proporcional e diretamente proporcional beleza? vamos lá, razão e proporção razão e proporção ele anda em pareia com uma com a outra aqui no caso então é como se fosse irmãs gêmeas aqui, então razão e proporção, as fraçõezinhas aí vão estar coligadas uma com a outra aqui no canal também estou explicando assuntos de razão e proporção média aritmética a média aritmética é aquela média que vocês usam na sala de aula onde vocês, eu posso falar vocês usam a soma das notas da primeira unidade, segunda, terceira e quarta unidade e dividem pela quantidade que é 4, né? e da média de vocês então no caso aí é média aritmética, beleza? próximo tema, sistema do primeiro grau sistema é aquelas questões que tem x e y, certo? um exemplo aqui para mostrar aqui a vocês seria, deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer deixa eu colocar aqui minha canetinha só vou mostrar aqui um exemplo aqui para vocês fica assim, x mais y igual a 20 2x mais 3y igual a 40 e você isola uma letra, substitui na outra e dá o resultado isso aqui é sistema do primeiro grau regra 3 eu já falei razão e proporção também média aritmética e sistema é isso aqui beleza? então vamos lá vou apagar aqui para ficar mais fácil para você conseguir entender é só questões de volume cai muito, tá? na parte de geometria espacial mesmo sendo no ano eles usam muito a parte de volume lá eles dão uma figura geométrica no caso vamos dar lá, exemplo, um cubo para vocês e ele pede as dimensões do cubo vamos supor que ele colocou aqui 2, 3 e 4 ele dá uma figura desse tipo aqui com um reservatório despejando água aqui dentro, certo? no caso aqui é uma torneira ela vai despejando água aqui dentro caindo água aqui dentro ele quer saber qual é o volume dessa caixa então o volume é só multiplicar o 2 por 3 e por 4 2 vezes 3, 6 6 vezes 4 seria 24 seria o meu volume como aí é volume tem que lembrar que se for centímetros é centímetros cúbicos se for metro metros cúbicos beleza? então fica aí claro aí para vocês aí entender claramente aí o assunto de volumes beleza? deixa eu apagar aqui pronto vamos lá continuando geometria plana a geometria plana cai bastante aí para vocês é a parte de áreas no caso questões de de encontrar a área do quadrado a área do círculo certo? lembrando que a área do quadrado é lado vezes lado a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2 a área do retângulo é base vezes altura é o cumplimento da circunferência que é a parte de fora da circunferência no caso um exemplo eu tenho aqui um círculo aqui tá? se ele quiser complementar é que você está correndo por fora então qual é a fórmula? 2 pi r isso é o cumplimento da circunferência mas professor e se eu quiser a parte de dentro que é a área a área é igual a pi r ao quadrado a área lembra que a área lembra de metros quadrados então tem que estar levado ao quadrado cumplimento não tem quadrado o quadrado não vem para onde? vem para frente certo? cumplimento é a parte de fora e a área é a parte de dentro beleza? tá bem especificado aí para vocês conseguirem entender o conteúdo aí deixa eu apagar aqui pronto vamos lá porcentagem pessoal porcentagem também é outro tópico também deixa eu mexer aqui rapidinho vamos lá porcentagem também é outro assunto aqui também só um minutinho deixa eu mexer aqui a caneta porcentagem também é um dos assuntos que é muito cobrado tá? então tem que ter cuidado lá das porcentagens quando ele trabalhar com aumento e trabalhar com desconto uma das coisas que mais você vê nas provas dos ETS é aumento e desconto certo? um exemplo disso é assim você tem um produto que é 100 reais ele quer dar um aumento de 20% certo? vai aumentar 20% é como se você tivesse 20% é 20 sobre 100 cortado esse zero aqui com esse esse aqui com esse e multiplicou 10 vezes 2 vai dar 20 então seu aumento foi 20 reais então você tinha 100 aumentou 20 então ficou 120 reais certo? fosse desconto seria 100 menos 20 seria 80 tá bom? então é isso que eles cobram lá na prova do ETE quando trabalha com aumento e desconto sucessivo tá bom? vamos lá mais aqui deixa eu descer um pouquinho mais aqui ângulos pessoal questão de ângulo cai bastante na prova do ETE ângulos tá? eles dão lá uma figura um exemplo boto aqui exemplo 30 graus coloco aqui 40 graus e ele pergunta que grau que ângulo que ângulo é esse? tá? então aqui eu tenho eu tenho que lembrar que aqui dentro a soma dele tem que dar 180 graus a soma dentro do triângulo se você aqui já tem 70 né? então você vai subtrair aqui então você vai lembrar que aqui vai ser 110 graus 110 graus tá? isso aqui é só isso aqui é só um exemplo tá pessoal? isso aqui não tem 110 graus tá? ele tem que abrir pra ter um ângulo maior né? com a cor mais aberta um ângulo obtuso tá bom? então vamos lá continuando então aqui eu vou apagar aqui pra ficar mais fácil entender então vamos lá pra próxima outro carro-chefe pessoal é a parte de trigonometria tá? a parte de trigonometria aqui de vocês tem que estar ciente que aqueles ângulos de 30 graus 45 graus e 60 graus que no caso seria o seno o cosseno e a tangente de cada ângulo certo? então no canal tem vídeos explicando de trigonometria usa sem usar aquela tabelazinha que tem lá tá? de 1, 2, 3 que vocês aprenderam nas escolas tá bom? então não vá usar aquilo lá porque Marcos Torres tem um beijãozinho lá pra vocês deixa eu apagar aqui pra ficar bem prático aqui pra vocês apagar pronto vamos lá mais um mais um assunto fração fração cai muito 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 mesmo você pega lá uma fração exemplo meio pra colocar numa reta numérica você pega uma fração dois terços ele quer saber o resto daqui o resto de qualquer fração é só pegar ela a base repetir e faz três menos dois vai dar um então um terço é o resto daqui tá? esse aqui é o resto da fração cai muito produto multiplicação potenciação de fração tá? dois ao quadrado quatro três ao quadrado nove eleva os dois e n outras coisas lá que envolvem fração também pra vocês tá bom? então é isso aí que cobra na parte de frações aí vocês terão que saber qualquer coisa dividir uma coisa pela outra tá? vai dividir as frações e assim por diante no canal vou explicando muita coisa sobre isso aqui gráficos de torre pessoal você tem lá aquele gráfico assim e você geralmente tem lá aquelas torrezinhas que ele vai nomear lá no caso tempo e aqui no caso velocidade então ele vai ele vai assimilar uma torre dessa com essa velocidade aqui ó aqui parte o tempo e coligou aqui com a velocidade aqui parte o tempo e coligou com a velocidade então você vai trabalhar com esse tipo de gráfico mas prova lá que é bem fácil a interpretação sempre olhar a linha vertical e a linha horizontal a linha deitada e a linha em pé pra assimilar de acordo com os gráficos de torre tá bom vamos lá mais fica aí até o final aí se estiver gostando deixa o like aí tá pessoal não esquece de deixar o like não pra estar ajudando o canal porque eu vou estar postando mais vídeos pra vocês aí que ajuda para o ETE vocês conseguirem entrar lá tá bom outro outro tema aqui é a parte de retas numéricas eu falei um pouquinho lá em cima mas eu vou falar de novo geralmente ele bota lá um gráfico zero aí bota um dois três aí bota menos um menos dois menos três e ele dá lá um número exemplo dois vírgula um negativo e saber onde é que é isso aqui é aquela que esse número aqui é um número maior do que dois e menor do que um como ele é negativo aqui eu tenho ele vai estar aqui ele vai estar depois não é isso ele vai dar depois do dois então ele está aqui no meio aqui aqui é antes um vírgula noventa e nove então ele vai estar por aqui o ponto dele vai estar entre o menos dois entre menos dois e menos três esse número menos dois dividido a um certo está entre os dois aqui porque ele vai aumentando aqui até chegar no três então essa coisa você vai pegar o número pegar uma fração dividir isso aqui para encontrar a resposta lá você vai pegar o dois dividir por cinco vai dar zero vinte dividido por cinco vai dar quatro então zero vírgula quatro está entre quem aqui zero vírgula quatro está entre zero e um então está por aqui no meio aqui então é isso que você vai colocar lá e ver qual é a resposta geralmente ele bota uma letra e você vai ter que adivinhar qual é a letra que vai estar a resposta é bem fácil é bem tranquilo lá para vocês não podem ficar estressados na prova da ETA não porque ela é muito fácil é só estudar e tranquilamente passa outra situação aqui é a unidade de medidas tá pessoal aquelas transformações que vocês tem lá de passar de quilômetro para metro de centímetro para milímetro tá de centímetro para metro tem aquelas escalas lá quilômetro hectômetro decâmetro metro decímetro centímetro milímetro e assim por diante tá bom outra coisa aqui é expressões numéricas pessoal expressão numérica não falta não expressão numérica ela sempre tem expressão numérica no ETA cai bastante vai cair com multiplicação vai cair com soma vai cair com subtração e aí você não pode esquecer jamais desse tipo de conteúdo tá então estudar a expressão numérica estudar a unidade de medidas retas numéricas gráficos de torre frações trigonometria ângulos porcentagens e aumento de desconto sucessivo geometria plana volumes sistema do primeiro grau média aritmética razão e proporção e regra de três então são aí os 14 tópicos aí que mais caem na prova do ETA então não adianta estudar outras coisas pessoal perde tempo tá estude isso aqui depois que eu estudar tudo isso aqui você vai estudar outras coisas básicas como potenciação certo também que ajuda abaixando também a potenciação como não tá aqui mas é bom dar uma olhada também em potenciação que é bom que às vezes cai expressões numéricas que você tem alguma pequena ideia lá tá e só pessoal lembrar que existe áreas as áreas são extensas tem muita coisa sobre área aqui dentro tá bom e qualquer coisa a mais eu vou estar postando pra vocês aí no canal tá bom se você gostou deixa o like aí tá apetar com o dedo aí no like e se você não for inscrito se inscreve porque se você não se inscrever você não será notificado de novos vídeos tá bom então conta com vocês aí com o apoio de vocês vocês me ajudam eu ajudo vocês certo a conseguir entrar dentro de uma escola técnica tá bom assista meus vídeos que estão lá que estão no canal tudo referente ao ETE tá bom e depois eu vou contar postar vídeo também pra o IFPE pra vocês até o próximo vídeo se Deus quiser beleza tchau tchau